Aqui atrás de mim está o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, local onde fica o Laboratório de Virologia, que descobriu nada mais, nada menos, que o maior vírus já encontrado na natureza, o Tupan vírus. Esse vírus é tão grande que ele está fazendo os cientistas repensarem o que de fato é um vírus e se eles devem ser considerados seres vivos ou não. É disso que vamos falar aqui hoje. Seja bem-vindo ao Olá Ciência! Cientistas brasileiros do Laboratório de Vírus da UFMG publicaram um artigo na revista Nature Communications no último dia 28 de fevereiro, mostrando a descoberta de dois vírus, chamados de Tupan vírus, em referência ao grandioso deus Tupan, criador do universo, da mitologia dos índios Guarani. Esses dois vírus têm particularidades que fazem com que eles sejam únicos no mundo. A primeira delas é que eles são gigantescos, os maiores vírus já encontrados. E a segunda é que o genoma deles é muito extenso e por isso eles fazem os cientistas repensarem se os vírus são seres vivos ou não. Aqui atrás dessa porta, pesquisadores analisaram duas amostras brasileiras, uma delas vindo de águas do Pantanal e a outra coletada por uma sonda da Petrobras, a mais de 3 quilômetros de profundidade no oceano. Nessas amostras, eles encontraram o material de dois espécimes de vírus, os Tupan vírus, os maiores vírus já descobertos. Esses vírus podem chegar a 2.3 micrômetros, sendo maior que algumas bactérias, inclusive. Além disso, eles possuem a maior maquinaria para produzir proteínas já encontradas em vírus até hoje. E o que isso significa? Significa que se esse vírus tivesse a mesma maquinaria que uma célula humana ou animal possui, ele seria capaz de produzir todos os 20 aminoácidos necessários à vida. Os Tupan vírus possuem a maior cadeia de DNA dentre todos os vírus. São cerca de 1,5 milhões de pares de base de DNA que codificam cerca de 1.425 proteínas. Só para vocês terem uma ideia, o vírus HIV possui só 9,8 mil pares de bases e codifica 16 proteínas. É bem menor, né? O Tupan vírus foi classificado pelos pesquisadores dentro da família Mimiviridae, que contém o Mimivírus, que foi descoberto por pesquisadores franceses em 2003. Só por curiosidade, o Mimivírus tem esse nome porque ele foi confundido com uma bactéria lá em 1997. Os pesquisadores estavam analisando algumas amostras de ameba e viram que tinha algumas espécies de bactérias infectando essas amebas. Foi só em 2003 que os pesquisadores franceses descobriram que na verdade era um vírus que estava infectando essas amebas e chamou ele de Mimivírus. Era um vírus gigantesco. É porque ele estava mimetizando uma bactéria. Então estava brincando de mímica, por isso o nome Mimivírus. Antes dos Mimivírus, os vírus eram amplamente considerados fora do que se tratava qualquer tipo de ser vivo, por causa da sua incapacidade de produzir proteínas, energia e da sua necessidade de um hospedeiro para se multiplicar. Mas lá em 2003, com a descoberta da complexidade genética dos Mimivírus e de outros vírus gigantes que seriam descobertos a partir daí, esse debate se os vírus deveriam ser seres vivos foi reacendido. Esses vírus gigantes possuem muitos genes capazes de replicar o DNA, reparar o DNA, produzir proteínas e outras características. No caso dos Tupan vírus, eles possuem todos os genes necessários para produzir os 20 aminoácidos que nós seres humanos possuímos ou outros seres vivos também. Mas aí entra um grande dilema para os pesquisadores. Para que esse vírus precisa de um genoma tão grande e mesmo assim ainda precisa de um hospedeiro para se multiplicar? Isso é um gasto totalmente desnecessário de energia, que vai contra a evolução, porque ele tem todos esses genes lá que gasta para se replicar, mas não possui o aparato necessário para produzir as proteínas desses genes. Ele ainda precisa de um hospedeiro. Será que esse vírus seria o elo perdido entre o inanimado, uma molécula lá que está englobando proteínas, que não tem vida, e o início da vida? O Tupan vírus não apenas carrega o maior genoma dentre todos os vírus, mas cerca de 30% desse genoma é completamente desconhecido para a ciência, fazendo os pesquisadores refletirem se esse vírus não deveria ser colocado em outro domínio da vida, específico para esse organismo. Hoje nós temos os domínios arque, bactéria e eucariota. O arque é composto pelas arqueobactérias, o bactéria é composto pelas bactérias mais comuns e o eucariota é composto pelos animais, fungos, protozoários e plantas. Será que esse vírus, sendo esse elo perdido entre o ser inanimado e a vida, não deveria ser encaixado num outro domínio? Obviamente, ainda tem muito a ser estudado. E uma coisa que você pode ter certeza é que aqueles pesquisadores lá do laboratório de vírus vão continuar estudando isso. E você não precisa se preocupar com isso. Afinal, você não é uma ameba, que é o organismo que esses vírus infectam. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia fantástica. Se inscrevam no canal aí embaixo, cliquem no sininho para ativar as notificações, cliquem em gostei se vocês gostaram do vídeo e conheçam as nossas campanhas de divulgação científica. Um grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!